Se você não tiver tempo de ver mais que um filme no próximo mês e já tiver assistido Distrito 9, então que esse filme que você vai ver seja 500 dias com ela. 500 dias com ela, que em inglês se chama 500 Days of Summer, trata exatamente dos 500 dias que dura o relacionamento entre o Tom, que é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, que é um ator bárbaro, um dos melhores dessa geração. E a Summer, que é interpretada pela Zooey The Channel. A Zooey The Channel é aquela gracinha de olhos azuis que está em Um Elfo em Nova York com Will Ferrell, Sim Senhor com o Jim Carrey, O Fim dos Tempos com o Mark Wahlberg e mais uma porção de filmes independentes. Ela circula super bem nos dois meios e não poderia haver escolha melhor para interpretar a Summer do que ela. A Zooey The Channel é uma atriz muito direta, muito sem afetação, muito franca, sem frescura nenhuma. Tem essa beleza delicada de menina, tem um senso de humor muito peculiar, tem um gosto musical muito especial. Ela também faz parte de um duo musical que se chama She and Him. Se veste de um jeito muito diferente, que em outras meninas provavelmente ficaria um bocado ridículo, e ela fica super bacana. E ela tem também uma voz meio grave, meio cheia, assim, que é um charme. Uma menina assim tão especial é exatamente o tipo de menina que viraria musa de um sujeito como o Tom. Desde o dia em que a Zooey entra no escritório em que ele trabalha, ele fica perdidamente apaixonado. E vai passar 500 dias atravessando uma série de emoções diferentes. Desde aquele momento da revelação, da paixão, achar que está sendo correspondido, achar que chegou num ponto estável e depois tentar entender por que, se a Summer é certa para ele, ele não é certo para a Summer. Eu não estou entregando nada porque o filme vai e volta nesses 500 dias de maneira quase aleatória. É como se o Tom estivesse folheando um caderno em que ele anotou as coisas que aconteceram entre ele e a Summer e parando uma hora numa página, outra hora na outra. Então o filme vai do dia 28 para o 488, volta para o 1, vai para o 135. O filme é de um estreante, o Mark Webber, e eu nunca diria que é um estreante. Que diretor mais no controle do que ele está fazendo, que diretor que sabe onde ele quer chegar e como chegar ali. O filme é muito alegre, muito sutil, muito bonito e é um anti-romance. É exatamente o contrário de tudo que a gente está acostumado a ver o tempo todo, sem parar, 50 vezes por ano. A trilha sonora é excepcional porque o gosto musical é uma das coisas que atraem a Summer e o Tom. E fica aí então a sugestão, não deixe de ver 500 dias com ela. Do you ever even have a boyfriend? Of course. What happened? Why didn't they work out? What always happens? Life. Get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. I don't want to get over her. I don't want to get over her. I don't want to get over her.